Gente, olha aqui o que o tio Elias fez, uma cabana dentro de casa, com direito a ar-condicionado, sofá, e isso aqui são coisas de uáscula, porque ele não faz, pela querida, pois é, olha para aqui gente, bota um louvor aqui, uma música, para o clima se abençoar. Oi, você pega a caixinha de som, a caixinha de som, boa, aqui é de JBL, está gravando aqui assim, você grava? Sim, gravo. Atenção, olha, tem que ser pelo celular. Oi gente, estou carregando a calanteca que atravessou, também com o disco de caralho. Aí. Legal meu tio, esse aqui é meu tio, você vai... Hum, está filmando, é? É. Legal. Gente, esse aqui é a lanterna, eu estou carregando aqui através da lanterna, do sol, da tia. É. Gente, não vou proteger aqui, aquela casa do meu tio, ela disse limpe as luzes, só falta as cozinhas. E a cabaninha? É. Pronto. Pronto. Deixa eu ver. Vai se não vai... Está filmando. Pronto. Vou deixar aqui. Gente, vem colocar aqui em cima, para ficar aqui. Para não ficar escuro. Entendeu? Assim, né? É. Assim. Liga a JBL, bota o som. E aí. Me dá. Tem aqui o tio, tio. Não, acertar o, não há de quê. Não, acertar o, não há de quê. É, já estou bem alegre, não é? É. Essa música. Hum. Deixa eu ver, eu vou aqui. Hum. Google, youtuber. Eu coloquei esse seu youtuber em tema em preto. Aham. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tive que fazer meu celular, para aparecer um pouco. Eu não trouxe. Eu não trouxe. Qual que é a música relaxante, né, gente? Música relaxante. Gente, essa é a lanta do tio, é bem legal, porque é também. E aqui é lantelo, gente. Muita. Deixa eu ver aqui. Música relaxante. Tá alto, né, gente? Assim, né, gente? Ah, saiu. Ah, gente, queria também se ligar pra não ficar só pela. Cadê? Relaxar a mão, né, gente? Peraí, gente. Só deixa eu dar mais uma carga aqui na mão, na mão perna. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Gente, eu quero dar uma carga aqui assim. Vai ser da mão, que eu quero dar uma carga aqui assim. Pra dar uma carga. Né, gente? Também doeu? Acho que deu. Gente, além dessa lamperna, tem o cor todo. Entendeu? E eu? Ah, saiu. Cadê? Cadê? E além? Dessa, dessa, ela tem o cor todo, entendeu? E dá pra ligar, mas tem que ser nessa bolinha aqui, entendeu, gente? Nessa bolinha aqui. Tá vendo, né, gente? Então, você clica um aqui, ó. Bem pertinho aqui, ó. E assim. E aí? Hum. E aí? Oh, Shaye. Um time, you go, no. Um time, you go, no, Shaye. Um. Hum. Deixa eu acessar. Deixa eu acessar. Deixa eu acessar. A gente vai sempre piscando, né, gente? Pô, é desse jeito. Gente, por que o YouTube pode desligar o celular e por que não fica no meu celular? Não sei por que. Oi? Não sei por que, gente. Não sei por que. Aqui é a minha bolsa que eu trouxe na casa do meu tio. Esse aqui eu chamo a dele. Entendeu? E da minha mãe, que é esse que tá gravando. Não dá. E aí? E tio? Pode, pode ser. Vai ter uma bolsinha. Uma bolsinha. Uma bolsinha. Sem água. Vai colocar as coisas. Gente, tudo que eu perdi é o que eu faço. Ah, gente. Liguei sem querer. Ai, que triste. E aí? E aí? A Guilherme chegou e a Juliana trouxe. Chegou. Aqui a bolsinha. Espera aí. Eu fiz minha nova cabana. Oi? Eu fiz minha nova cabana. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu tô gravando. E aí a bolsinha. E a lei, gente? Biel e Juliana, né? Julia. Julia é a esposa dele. Ele já tá casado. Então, vamos entrar, gente, para mostrar. Deixa. Cadê? Você quer ir embora, pai? Não, eu vou colocar aqui. Espera aí, gente. Eu vou mandar aqui Juliana. Não, Julia. Para. Para. Vem aqui, minha cabana. Né? Ju. 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 Olha, Julia. Cadê? Foi? Deixa na porta. Gente, o Luiz foi embora. Eu acho que ele foi. Por. Por. Por trabalho. Ui. Tio, fecha aqui. Ui. Ó, gente. Sequei minha casinha. Trouxe uma bolsa. Que as unidades. Tio, Tio, Tio. Tio, Tio, Tio. Tio, Tio, Tio. Tio, Tio, Tio. Tio, 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 Tio. Tio, 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 Tio. Tio, 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 Tio. Tio, Tio, Tio. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar algumas coisas dentro também, gente. Tipo uma bola. O cotone. E pegar o pegador. Cadê essa bola? O delegaça? Essa foi a minha casa. E eu vou ver. E pegar esse campeador vai depender aqui. Essa cadeia vai de café. Aqui Tô colocando cadequinho Gente Tô colocando aqui, ó Aqui, ó Cadê o gente? Aqui, ó Tô colocando aqui Tô colocando aqui Tô colocando aqui A CIDADE NO BRASIL aqui é a bolsa Oi quase aqui aqui é a bolsa a cadeira e o celular do meu tio que foi oi ó fazer do tio os pezinhos a gente vai cair olha aqui já o gente olha fotinho aqui ó dá pra ver você oi 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 esse aqui esse aqui é Juliana é Julián Julián eu sei que esse aqui é o que a seu carregador do jbl esse aqui é do meu fone gente esse é o cubo gente vou beber água eu trouxe minha água tá aqui na bolsa da mamãe fazer minha bolsa cadê o zip gente depois eu brinco de mimim que eu curti eu tenho com a mamãe depois vou brincar de mimica com o tio e você brincar de mônica mimica 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 mimina não é mimica vem com o seu tio viu vai ter que ser 2 pessoas né mamãe é então mamãe tem que participar né tio é nossa sandália gente vou precisar de um carderno aqui oi 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 Gente, eu vou escrever aqui Uma prova de vídeo Você Desenha Desenha Um A E Mal Animal E Escreva 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 Letra E Tá bom É que eu vou mudar aqui pra ele Vem, gente Deixa eu colocar Seu Aqui É que eu vou mudar aqui pra ele É que eu vou mudar aqui pra ele E eu vou mudar aqui pra ele É que 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 eu vou mudar aqui pra ele E ele percebeu Nada Ele tava dormindo, gente É uma gracinha esse tio, né, gente Agora Agora Aqui é a minha casa Bem chique Com essa Lâmpida Que tá pescando Normal Deixa eu Deixa assim Pra enquanto Naquela área Menos Ai Uh Agora sim Essa é de ela Até daqui Eu sou da minha mãe Uou Agora ficou clareado Aqui, ó Aqui, ó Aqui é a minha Onde eu vou ficar deitada Aqui É o É o JBL Tá pra escutar Cadê? Cadê? Aqui é o celular Do meu tio E aqui É Uma bolsa Com as coisinhas E aí Isso Também é uma televisão Com o espegador Olha Tem uma decoração Ih, faltou um, gente Eu vou pegar Esqueci o mundo Ui Ai Quase caí Ui Não Ui Ui Gente, eu vou pegar um corpo O verdinho, né, gente Ui Ficar de pé no sofá Ficar de pé no sofá, né Ficar de pé no sofá, né Ficar aqui Pronto E agora o que eu faço, gente Aqui, ó Que eu já mostrei Ui Aqui Vamos spiar Aqui, ó Vamos spiar Ali E já trouxe Vamos ver Ok 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 A A E Amém. Estou desenhando aqui. Um F. Um F. Um F. Um F. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?